Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui fazendo o primeiro serviço da atualização dos raios com o Michael Fala Michael Fala aí Dato, fala aí galera Então galera, estava muito bugado, muito bugado de verdade Então nós vamos aqui dando continuidade, vamos acelerando tudo certinho Assim que estiver no começo a gente já volta com vocês, é nóis Dato, na moral Dato, seu personagem é feio pra caralho, velho Ah, você é bonito Toma a bica Tá louco? Entra no carro do Lester Não, deixa eu pilotar, deixa eu pilotar, deixa eu pilotar Não, vai se ferrar, vai se ferrar, eu sou o piloto de fuga, meu irmão Então galera, nós vamos adirizando tudo por aqui, assim que a gente tiver lá no Lester, a gente já volta com vocês, é nóis Vamos lá galera, já estamos chegando aqui no local indicado aqui pelo tio Lester Cadê? O que tem que fazer aqui? Nossa, é o Fleca mesmo? É isso mesmo, Michael? Olha o Fleca, olha o Fleca, olha o Fleca Pelo menos ela servir pra alguma coisa agora Tá, agora a gente vai ter que ir aonde? Agora nós vamos retornar lá na fábrica, vambora Aqui tá todo o sistema e assim que a gente tiver lá na porta da fábrica, nós voltamos pra ir pra não ficar aquela coisa boa E é nóis E é nóis Nossa, o Mike tá indo pelo mato Eu controlei caralho Agora eu entendi o que eu tenho que fazer aqui, agora sim entendi Acaba na hora, né? Uou, meu Deus, circuito completo, caralho Ah, da hora, vários circuitos aqui foi O bagulho aqui é sinistro, compadre Aqui eu tô me sentindo um hacker fazendo um chupa-bode aqui, eu digo um chupa-cabra Vamos lá, temos mais um aqui Temos mais um circuito pra fazer aqui E o problema é que os caras não param de mandar convite pra party Porra, vai tomar no meio do cu Caralho, que esmulecada chata, velho Não, não dá, velho Aê, mais um circuito pronto Aí, Datão, chegamos aqui na parada, hein, Datão Agora vai ficar sinistro, ó, se liga aí Vambora E agora, ele mandou a gente pro... Deixa eu pilotar esse, mano Precisa aprender a fazer o circuito, Zayam Vamo lá, galera, chegamos aqui, certo? Estamos aqui na outra caranga Vambora, eita porra, quem é que tá metendo bola aí? Madroga é bolada, enfiando o balete daí, cumpai Então nós vamos ali, se eu vou promovendo até a parada e assim que chegar lá Nós voltamos com vocês e é o que, Michael? É? Apertamento Aqui eu moro na cobertura, né? Então, desculpa Missão de planejamento concluída, é nóis, Datão Essa foi teta Consegui uma platina, eu consegui uma platina, eu consegui ouro Então, galera, como vocês estão vendo aqui, ó Tá dando erro acessar os golpes Todos os serviços da Rockstar estão disponíveis no momento, certo? Então, a primeira parte nós já fizemos Que seria o serviço da Fleca, né? Que seria a análise, que nós já fomos analisar o banco E agora, a segunda parte Que seria o serviço da Fleca Kuruma Que é pra você arranjar um carro de fuga É aqui, ó Para o serviço da Fleca Ele está sendo vigiado por uma equipe deira, o Seal Em um estacionamento em Del Piero Então, nós teremos que buscar esse carro Porém, tá dando falha Então, eu vou parar por aqui Seria a primeira parte aí Dos assaltos aí, no caso, do serviço da Fleca Então, assim que der Eu volto com vocês aí Volto aí, eu e o Michael A gente já vai fazer essa segunda parte Então, é isso Gostou? Deixa aquele like favorito Pra ajudar na avaliação e na divulgação No mais, era somente isso que eu queria falar pra vocês DG, muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E eu fui